Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria tomando um café Sentado com os amigos frente a TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez o que o universo esperar de nós Eu quero ser curado e ajudar curar também Eu quero ser melhor como eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro, de frente pra luz Oh, 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 oh Amém.